Olá! Hoje eu trouxe uma dúvida que costuma pairar pelo ar e pela nossa cabeça, de quando a gente vai usar determinada expressão ou não. E aí eu falei, puxa, vou levar a expressão, e veja bem, vou levar a expressão abaixo, por baixo, debaixo separado e debaixo junto. Então, você sabe aí em qual situação você pode usar cada uma delas? Tem dúvidas? Vai prestar alguma prova, algum concurso? Bora aprender mais um pouquinho? Bom, hoje vamos começar então por debaixo, junto, escrito junto, é um advérbio de lugar, então um exemplo para que a gente possa entender. A bolsa está debaixo da cama, esse debaixo é esse que eu mostrei a vocês, é um advérbio de lugar, significa que ele está especificamente em algum lugar, e ele é juntinho, tá bom? Vamos ao próximo. O próximo é o debaixo separado. Esse debaixo separado, ao contrário, completamente do primeiro que mostrei a vocês, ele é um caracterizador, então ele vai caracterizar um sujeito ou algo parecido, né? E vai dar qualidades, vai qualificar ou não? Nesse caso, não, tá? Então, olha só, um exemplo, ela é uma mulher de baixo nível, esse debaixo nível não está caracterizando essa mulher? Então, é debaixo, tudo separado, tá bom? Outra, que eu trouxe para vocês, por baixo, por baixo, e prestem atenção, professora, mas não é em baixo, se você está num ambiente formal, vai prestar concurso, vai escrever prova, é sempre por baixo. Embaixo, ele é mais informal, então nós temos de tomar cuidado com relação a essa formalidade ou não, tá? Se sua intenção é ser informal, não vejo problema algum, mas se você está num nível, num ambiente formal, é por baixo e separado, tá? Exemplo, e sempre o por baixo, turma, ele é um adverbo de modo e vai dar ideia de movimento. Então, o navio passou por baixo da ponte, ela passou por baixo da corda, seja o que for. Então, passar esse movimento de passar por baixo de algo é sempre por baixo, é um adverbo de modo. E sempre vai dar essa ideia de movimento, de passar por baixo, tá? Olha a ideia de movimento que você tem gerado aí, tá bom? Próximo e último. Abaixo. Eu sempre, ele é um adverbo também, eu sempre darei o abaixo e juntos, percebam que ele é junto, tá? Eu sempre darei a ideia de que algo num plano inferior. Então, assim, sempre escreverei num sentido em que ele está menos elevado, tá? Exemplo pra que a gente possa entender. A loja fica logo ali abaixo de uma outra, abaixo do nível da rua, né? Então, você vai dar sempre essa ideia de que esse abaixo está em nível inferior ao que foi estipulado. Tudo bem? E agora no concurso, na prova, conversando com alguém, nós não vamos mais ter essas dúvidas, tá bom? Um beijo a todos e até mais! Um beijo a todos e até mais!